Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, para mais uma gameplay do I Am Fish. Bom, muitas sugestões para jogar com os três peixinhos, eu fiquei bem em dúvida sobre qual escolher, então eu vou com o verdinho, galera. Vamos fazer ele aqui, ó. Olha lá, que beleza. Agora, tipo assim, eu comecei a entender melhor que os três vão se encontrar no mar, né? Lar doce lar. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Ele tá meio bravo, hein? Ou ele tá lembrando dos tempos dele com os amiguinhos? Ele é o mais engraçado de todos, meu. Isso, cara, só empurra o teu aquário pela janela e GG. O massa é que os três estão fazendo a sua aventura separadamente, né? Para depois eles se encontrarem, galera. Olha lá a carinha dele, olha que bonitinho. E aí, galerinha, tamo junto. Vamos lá, galera. Fase completamente nova, essa aqui. Bom, eu imagino que seja por aqui, né, ó. Tem que ir pelo balcãozinho ali, ó. Calma, calma. Se você não viu ainda, teve a gameplay já das três primeiras fases com o vermelhinho lá, ó. Eu falei vermelhinho da última vez, aí me disseram que era laranja, né, o cara. Ó, caí na pia. Por quê? Usei a habilidade especial? Sério? Qual que é a habilidade especial dele? Ah, ele vai, ó. Ele dá, tipo, um golpezinho ali, ó. Beleza, cara. Pronto, vocês acham? Ah, eu tenho que ligar a torneira. Ó, a torneira tá vermelha por algum motivo, não é? Ah, grudei na torneira, ó. Era isso, ó. Isso, cara. Tinha que segurar o botão, meu. Aí nós vamos alagar e vamos descer. Pô, é essa hora que você solta a torneira. Ele tá grudado na torneira ainda. Isso, obrigado pela sua compreensão, cara. Ó, beleza, pessoal. Alagamos a casa com sucesso. Agora a gente pode continuar. Mano, esse amiguinho aqui é muito legal, que ele tem essa habilidade especial aí, ó. Se vocês fossem um peixe desse aqui, pessoal, pra onde vocês iriam? Agora que vocês estão aqui na casa alagada. Será que eu tenho que abrir aqui, ó? Ó, grudei ele naquele negócio vermelho, ó. Tão vendo? Ah, eu tô abrindo. Tipo, o negócio... Não! Cara, eu quase morri. O negócio vermelho tá ali, é por um motivo especial, ó. Eu vou... Tem que abrir o sifão, ó. Não, cara. Gruda, gruda e fica. E puxa. Isso, perfeito. Isso aqui é palaga a mais ou o que que é? É palaga a mais, ó. Tá subindo o nível. Cara, geladeira seria um bom lugar, mas não tem nada de vermelho ali. Aqui, ó, pessoal. Tem um negocinho vermelhinho ali, ó. Vocês estão vendo, né? O puxador. Então, o que nós vamos fazer? Acelerou, pulou. Não, não era bem assim que eu te ensinei, cara. Calma, desce. E vai. E pula. Cara, será que dá pra grudar aqui? Tem que ser no puxador. Ah, deu, deu, ó. Grudando na porta. Isso aqui é a lavadora de louça? É. Lavadora de louça, ó. Errei o golpe. Calma. Não, tem que vir mais por baixo, assim, ó, cara. Você vê assim, ó. Aqui vem subindo. Gruda. Só solta quando o negócio arrebentar o cano. Beleza. Perfeito. Procurando o próximo puxador vermelho, galera. Cara, eu acho que o objetivo é sair pela janela aqui, né? Talvez. A janela ali meio trincada, parece, ó. Ah, não. Tem aqui, ó. Liga aqui a torneira, ó. Liga essa torneira aqui, ó. Ué, não é aqui, não? Eu achei que era pra ligar pra fazer sair mais água aqui. É pra cá, cara. O negócio tá ali na sua cara, você não vê, ó. Não, mas tem o vidro, né? Como é que vai pular ali? Tá, então vamos naquela outra janela mesmo. Essa aqui, ó, que vai quebrar, ó. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e nada. Ah, tem um martelo aqui. Aí aquela janela trincada faz sentido. Aqui nós vamos tacar o martelo ali, ó. Calma, calma, calma. Eu vou com o martelo e tudo. Vocês vão ver, galera, ó. Acelerou e... Não, cara. Isso, beleza. Caímos no aquário. Daquele jeitinho que a gente sabe melhor que ninguém, né? Como controlar. Mas esse aqui é aquele aquário ruim. Vamos descer essa ladeira aqui, ó. Isso, isso. Descer na ladeira. Não! A Kombi! Não! Ah, que mentira, ô. Você comprou a tua carteira, motorista? Tem que recomeçar. Ó, não quebra, não quebra, não quebra. Isso. Calminha. Agora vem aqui. Isso, vai. Vai de boa. Ó. Ó, que beleza, pessoal. Se eu for pelo cantinho da rua aqui agora, não vai ter erro, não. Melhor ir pelo cantinho, ó. A Kombi vai passar no meio da rua e a gente vai pelo cantinho. Tem uma desse... Aqui, uma entradinha aqui, ó. Acho que é aqui, porque pra lá vai subir, ó. Ó, boa. Peguei o checkpoint, galera. Perfeito. Cara, aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Ó, galerinha fazendo um churrasquinho ali embaixo. Ó, que beleza. Ninguém me chamou. Tá, tá com toda a cara que eu tenho que... Pera aí. Parece que eu tenho que ir por lá, né? Porém, aqui tem um negocinho também, ó. Talvez a gente vai pegar um caminho alternativo. Vamos por aqui? Dá pra ver? Dá pra gente ficar ouvindo a conversa dos NPCs? Vocês ficam fofocando. Calma, pera aí. Ó, tem uma bolinha de basquete ali e tem um pãozinho, né? Vamos pegar o pãozinho. Eu já sei que eu vou fazer final nesse jogo sem pegar todos os pãezinhos. Ninguém liga. Isso. Pega o checkpoint. Boa. Cara, eu tô sentindo que eu melhorei os controles aqui nesse jogo. Tô indo um pouquinho melhor. Ó. Não cai. Eu não tô controlando. Não tá fazendo nada. Se cair, a culpa é tua, peixinho. Meu Deus, cara. Falei que a culpa é tua, né? Falei, né? Começa a balançar demais assim, ó. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Tá chegando. Tá chegando. Por favor, não. Cara, eu acho que agora não vai sair daqui mais. Ó, ele tá... Ah, cara. Eu não acredito que você fez isso, peixinho. Isso, isso. Boa, 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 equilíbrio, cara. Beleza, galera. Eu demorei umas 10 tentativas pra passar essa fase? Demorei. Mas tem que ter persistência. O que é aquilo ali que eu tô vendo? Ah, é uma mulher ali, dá pra ver, ó. Peraí, é uma... É uma casinha na árvore aquilo ali? Que massa, cara. Ó, minha queridona. Como é que tá? Só tá casinha na árvore aí. Ó que da hora, galera. Muito massa. Isso. Mais um checkpoint já. Tô avançando. Ih, peraí, tem passarinho. Você tá vendo que tem tipo um radar, um passarinho, acho que vai me atacar, né? Ah, é os níveis de alerta dele. Vermelhinho é insano, eu acho. Vermelhinho, ele vai vir atrás de mim. Cara, eu fiquei prestando atenção no passarinho e eu esqueci de passar a fase. Onde que vai? Pra cá? Pra lá, ó. Ele tá dando uns voos arrasantes. É fora, cara. Tô dando um aquário aqui, você não vai conseguir me pegar, não. Ó, que cara chato. Vocês viram o que ele fez? Não, tá quebrando. Tá quebrando o vidro. Já era, galera. Não vai ter como. Tá muito enroscado aqui, ó. Vira, cara. Vira pro outro lado. Beleza. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Tem um checkpoint ali, ó. Ó. Mais uma pancadinha já era. Acelera, então. Tô usando aquela habilidade. Não. Isso, pra acelerar mais, ó. Só pega o checkpoint ali, por favor. Não, eu sabia. Vou tentar pegar o checkpoint assim mesmo. Vem, 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 cara. Só pega o checkpoint pro teu herdeiro conseguir continuar. Vai pra cá, ó. Faz a curva aqui assim, ó. Ó, bicho, chato, caralho. Tá, tem que voltar um pouquinho. Não voltei muito. Acelera. 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 Só pega o checkpoint, cara. Não quero nem que você passe a fase por enquanto. Nunca te pedi nada. Faz a curva aqui, ó. Pra esquerda. Isso, vai. Acelera agora. Boa, galera. Pegamos o checkpoint. Peguei o checkpoint, né? Peguei. Vou descer aqui, ó. Não quero nem saber. Só desce. É, eu imaginei que não ia quebrar mesmo. Já vi que tem uma pontezinha ali pra eu passar. Eu acho que o meu aquário não vai resistir, né? Porque eu ainda tenho um percurso grande pra fazer. Sabe qual que é o segredo? Cai aqui mesmo. Só pra gente recomeçar com o aquário novo. Ó, fazer a curva reversa aqui. Quer ver, galera? Não! Exagerei. Se o passarinho me pegar aqui no meio da ponte, não! Pular de errado, cara. Meu Deus. Isso, agora vai. Galera. Se ele me acertar aqui na ponte, vai ser GG pra ele. Beleza. Sai pra cá, ó. Não, mas dá pra dar a volta aqui pela esquerda, eu acho. Não, melhor ir pra direita mesmo que ter o checkpoint, cara. Ô, passarinho! Isso, vamos conseguir. Agora aqui. Peguei o checkpoint, meus amigos. Eu acho que se eu passar aqui, que cara chato. Será que ele não vai parar a parte do passarinho aqui ainda, não? Acelera. Sai roscado. Isso. Acabou o passarinho, pessoal. Vocês viram, né? Acabou nada. Acabou nada. Ó, que bonito o cenário. A galera fazendo ali uns piqueniques ali. O povo ali tá ali na... Não, piquenique não tem, mas estão na grama. Riozinho. Ó, esse rio aqui é pra onde eu tenho que ir, eu acredito. Será que dá pra cair aqui, pessoal? Era isso mesmo que eu tava pensando. Era isso mesmo. Ó, pessoal. Vocês viram aqui, né? Já sabem o que fazer, né? Nosso peixinho, ele tem essa habilidade de grudar com o dentinho dele, ó. Ó, que massa. Isso, cara. Perfeito. Dá pra descer pelo ralo? Mas eu vou morrer. Não, não era pra ter feito isso. Eu fiz o negócio errado. Não, cara. Recomeça. Tipo, isso aqui é uma bait, galera. Pra você ir lá e fazer o negócio errado. Isso, era aqui que eu tinha que fazer, ó. Vai ligar ou não vai? Vai ligar não. No caso, é quebrar, né? A torneira, ó. Pera aí. Agora nós vamos grudar naquela outra. Quase grudei. Quase. Isso. Esse aqui, galera, ele é um peixe que ele queria ser um cachorro. As mordidinhas que ele dá, ó. Ele queria ser um cachorro, mas ele não deu, né? Assim, beleza. Já que eu possuo ser um peixe. Ó, alagou o banheiro. Acredito que a gente vai ter que subir o nível da água de novo, ó. Então nós vamos arrebentar isso aqui, ó. E pra mim isso aqui é um aquecedor, né? Mas deve ter uma alimentação de água ali por algum motivo. Agora ali, ó, a descarga, ó. Calma, calma, calma. Desce. Desce pra pegar impulso e... Sobe. Não. E... Sobe. Uh, beleza, pessoal. Ó, puxando a descarga. Deu certo ou não? Quase, cara. Fiquei muito tempo. Ó, ali em cima tem outro, galera. Dentro do box do banheiro, ó. Mas ali eu acho que eu não alcanço ainda, né? Ó, tem uma torneira ali, ó. Talvez a gente tenha que ir pela banheira, ó. Vem aqui e foi. Não, sobe na banheira. Isso que eu queria fazer, cara. Porque daí nós vamos tentar subir ali, ó. Naquela pia. Nossa, vai ser um salto daqueles? Não deu. Aí, pessoal. Perfeito. Esse salto foi bonito. Agora você tem que subir aqui, cara. Eu tô com medo dele cair, galera. Ó, grudou na torneira, ó. Até arrebentar. Tá, agora eu imagino que seja o banheiro lá, ó. Subiu a água. Tem que abrir a porta do box pra começar, né? Pera aí. Faz assim, ó. Vem aqui. Ó, segurei na porta do box pra abrir. Tá abrindo. Tá abrindo. Desce, desce, desce. Antes que morra. Tem uma frestinha pra você, cara. Já dá pra você passar. Agora a gente vem aqui e desceu. A carinha dele, galera. A carinha dele. Subiu e... Foi! Não, cara. Nossa, esse salto aqui não vai dar não, hein. Parece que falta mais alguma coisa ainda. Não dá, sim. O salto dele é muito alto. Boa, cara. Perfeito. Vamos destruir o chuveiro. Beleza. Se não der agora, meu amigo, aí eu não sei mais o que fazer. Vamos olhar as torneiras. Ah, as torneiras não. As janelas, ó. Tem um aviso aqui no banheiro, pessoal. Por favor, pare de ficar entupindo a privada. Ih, tem um passarinho ali. Ah, eu vou grudar nele. Espero que ele me leve pra água. Ó. Plano impossível, galera. Missão impossível. É impossível mesmo. Calma. Tem que descer aqui. Aí nós vamos subir aqui, ó. Hum... Tem que ser o salto perfeito. Tem que vir bem na pontinha. Aqui, peraí, peraí. Desce o máximo. Quase. Esse armário aqui, parece que tem alguma coisa aqui dentro. Papel higiênico, né? Peraí, galera, que eu fiz até a pausa do cafezinho. Vamos tentar de volta. Essa gaivota ali, eu tenho certeza que é com ela o negócio. Alô! Não, não deu. Sabe alguma coisa que me chamou a atenção também? Tem o papel higiênico vermelho aqui, certo? Numa porta meio aberta, meio fechada. Esse papel higiênico tá vermelho por algum motivo. Todos os itens que eu precisei usar... Não, mas não vai servir pra nada isso aqui, né? Ah, esse aviso aqui, ó. Por favor, pare de ficar... Como se diz, é... Entupindo o vaso. Será que não tem a ver isso? Se eu entupir a descarga, talvez vai dar mais... Vai dar mais água. Sei lá, cara. Ó, eu vou deixar ali o papel higiênico, ó. Porque ele ficou bem certinho encaixado. Pega mais um pra garantir aqui, ó. Certeza que é isso, pessoal. Dá a descarga já, pra ver. Cara, eu não sei. Eu sei que eu vou tentar dar o salto aqui, ó. E foi! Foi! É isso, era isso. Era só grudar nele aqui, ó. Eu acho que agora eu posso soltar já, né? Vou soltar antes que eu fique sem ar. Não! Consegui! Beleza! Uma estrela! Que mentira! Que mentira! Pelo menos passamos. Beleza. Então aqui foi o nível 1, né? Vamos fazer o nível 2 agora. Ó, chama uma travessia perigosa. Ó, nós estamos num rio, galera. Parece que tá, tipo... Tá noite, né? Tá de noite. Pô, eu pensei em ir pra cá, ó. Porque eu comecei virado pra lá. Mas aí você vai pro lado errado, pra ver se tem easter egg. Aí você descobre que você só perdeu o tempo, que não tinha easter egg. Tinha que ter uma migalhinha de pão, né, galera? Beleza. Vamos pra frente, então. Vou como, ó. Eu já vou dando mordida. Quem aparecer na minha frente já sabe, né? A travessia é perigosa. Por que será que ela é perigosa? A visão de cima, assim, é mais legal, ó. Nessa fase. Essa aqui é uma fase gostosa, bem fluida, ó. Você não vai se enroscando pra tudo que é lado. Mas ali tem uma rua, ó. Eu acho muito legal o sistema de som desse jogo. Se você vai pra água, abafa o som. Aí você sai, aí você ouve o barulho da floresta. O que que tem aqui, ó? É uma... Pera aí, aqui tá bem iluminado, hein. Tá bem iluminado, pelo jeito tem uma passagem. Ah, vai desmoronar tudo, galera. Se eu pegar isso aqui, ó. Não vai não? Vai desmoronar essas pedras aqui, ó. Eu vou puxar. Faz parte, né? Ah, não. Pelo jeito só tem uma passagem aqui, ó. Dá pra entrar na caverna, eu acho. Tira aquele outro ali. Já dá pra passar, na verdade, mas eu vou tirar. Boa, meu querido. Aí sim, pessoal. Ó, cavernona. Nossa, aqui tá muito rápido. A carinha dele. A carinha dele, galera. Mano, o negócio é muito longo. Esse túnel aqui vai me mandar direto, sei lá, pra China. Não, chegou num riozinho, beleza. Rio bonito. Se eu vejo um videozinho, um... Se eu vejo um riozinho desse aqui na vida real, a primeira coisa que se passa pela minha cabeça... Sabe o que que é, galera? Será que tem lambari nesse riozinho? É a primeira coisa que passa na minha cabeça. Se tem lambari ou não. Ó, aqui é uma cachoeira, hein. Ah, eu vou tentar pegar. Eu vou tentar pegar ali, ó. Como é que faz? Tem que vir aqui, ó. Ih... Ah, como é que faz ali, cara? Não dá o salto. Tá, vamos pra frente. Ele chama a travessia perigosa porque deve ter, tipo, pedra. Se eu bater, talvez eu vou acabar morrendo. Na verdade, a fase tá bem fácil até agora. Ó, que massa! Ele gruda, ele vira o Tarzan. Ah, tem que saltar o tronco, pessoal. Esse aqui eu tô crack já, cara. Aprendi lá com a banheira. Não. Ou tem que grudar aqui? Ah, tem que arrancar aqui, ó. Tem que fazer um buraco. Ó. Força, cara. Tira só, mas esse aqui já vai dar pra sair, ó. Não, já entrei. Agora empurra. Passei, passei. Boa! Já peguei checkpoint. Ó o passarinho aqui, ó. Vou grudar no rabo dele, galera. Só fica vendo essa. Ô, meu queridão. Você vai ser o Uber, beleza? Ô! Tamo junto, meu querido. Me leva. Me leva pro centro. Me leva no shopping. Será que eu tenho que saltar aqui? Não. Dava pra eu ter ido um pouco mais, né, com ele. Mas aqui tá bom. Ó, tem outro passarinho ali, ó, pessoal. É uma... Como que é o nome? Gaivota, né? Eu vou tentar grudar, apesar de não precisar. Tem a cachoeira, ó. Oi! Não, que mentira, cara. Passou muito perto. Ele mexeu o rabo bem na hora. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Pera. Eu acho que... É que se eu for pro passarinho, eu meio que vou cortar caminho, né? Isso! Ah! Por que que você não grudou, cara? Se você tava do lado dele? Eu acho que aqueles ali eram só de enfeite. Isso sim. Calma, pega aqui, ó. Ah, já foi. Ah, esse aqui não vai ter escapes. Não vai ter escapes, não. Deixa bem na reta, ó. Aí, ó. Se você não for bem na ponta do rabo dele, não dá. Ah, que mentira! Eu vou morrer! Volta, volta! Volta pra água! Uf! Aí, grudei! Grudei! Boa! Deu susto no passarinho, cara. Eu gostei muito dessa fase aqui, galera. Apesar das outras serem mais bonitas, o visual. Mas essa aqui, ela é bem fluida, cara. É muito boa essa fase. Não, não grudei nele. Tá, tudo bem. Dá pra abrir aqui também esse tronco, ó. Abriu. Força, meu queridinho. Boa. Dá pra passar já. Aí a gente desce. Esse aqui são os troncos que estão prestes a quebrar já, né? Boa, mais um checkpoint já. O passarinho, engraçado, que ele fica ali prontinho, ó. Só pra você ir. Aí, como que é isso, cara? Boa. Grudei. Tá, vou tentar aí o máximo que der. Ah, eu tenho que me jogar aqui já, ó. Joga, cara. Senão você vai... Isso. Senão falta ar, pessoal. Parece que eu tô voltando. É a impressão minha? Falar bem a verdade pra vocês, pessoal. Tô meio perdido. Ah, tem o cipózinho aqui, ó. Eu tô achando que eu voltei. Eu acho que eu já tava aqui antes. Ah, mas vai. Grudando o cipó. Balançou. E na próxima. Boa. Ó, ele começa a faltar. O bichinho já vai quase desmaiando. Onde tem esse rio aqui, ó? Ó, tem uma cerca lá embaixo. Vocês estão vendo? Ah, eu tô chegando numa indústria. Ô, grudando. Não, errei o cipó. Pra que serviria aquele cipó ali? Porque é só pra fazer graça mesmo, pessoal. Não teria nenhum item, nem nada. Ó, nós vamos entrar no encanamento da fábrica, parece. Ó, arranquei um pedaço do cano já. Mais um. E mais um. Boa, meu queridinho. Último agora. Só entrar, só entrar. Não sei se eu queria fazer isso mesmo, não. Mas foi. Tá. Ah, chegamos na indústria mesmo. E tá cheio de lixo. Cara, você tem que... Não, cara. Eu vou morrer. Olha isso, galera. O primeiro copinho de plástico aqui, eu já... Já era. Tô ficando sem ar. Nunca joguem lixo nos rios, beleza? Algo me disse que eu tenho que saltar ali, ó. Mas eu não sei se ali vai ter... Ah, tem um checkpoint ali, ó. Pera aí, então. Vem aqui, abaixa. Ah, dá pra subir aqui, ó. Mas como é que eu vou pegar aquele checkpoint lá, pessoal? Pô, eu vou subir ali, mas não faz sentido, né? Ah, grudou no negócio aqui de lata, pessoal. Ali, ó. Talvez eu teria que entrar numa embalagem de lixo que eu... Com o que tem a água, né? Pra eu poder... Pra eu poder ir continuando, ó. Talvez o copinho seria uma boa... Ó, consegui. Agora... Ah, tinha que grudar ali pra abrir, ó. Mas não sei se vai dar tempo. Pega o checkpoint. Eu acho que eu peguei o checkpoint, não peguei? Não peguei. Esse pedaço de madeira aqui, eu consigo grudar nele, galera. Eu vou tentar vir aqui, trazer ele aqui, ó. Pra ver se ele... Ah, ele gruda, ó. Ele fica ali na tubulação, grudado. Tem mais algum, será? Eu vou colocar no outro. Não encosta no lixo, meu queridinho. Isso, vai por baixo aqui, ó. Porque essa fase aqui me dá a entender que a gente tem que subir ela. Tá vendo que tem lá várias partes bem altas, ó. Deixa eu ver se tem mais madeira por aqui. Ah, tem mais uma. Ah, tem mais duas, na verdade. Vou levar lá as duas, ó. Mais uma em cada, talvez? Ou tudo na mesma? Vai girando, vai girando. Ó, meio que deu uma... Ó, subiu o nível da água. Com isso, já dá quase pra eu pegar o checkpoint. Deixa eu pegar outra madeira ali. Aqui, ó. Soltei. Meu Deus, eu tô preso. Solta, cara. Deixa eu sair. Beleza. Tá, agora quanto que... Ah, subiu bem a água agora, ó, pessoal. Agora dá pra gente... Qual que era a minha ideia de vir aqui sem água, né? Ó, tem um negocinho vermelhinho ali já. Pega o checkpoint, beleza. Dá pra grudar nisso aqui? Tem que grudar na parte branca lá. Cara, eu não sei se eu tenho que... Tá grudando na parte branca. Isso. Tô girando, não sei como, mas tô girando. Pra que lado que abre? Acho que é pra esquerda, né? Ó, nossa, agora deu embalo. Abriu. Eu abri alguma comporta aqui. Eu não sei onde que foi. Mas subiu bem o nível da água agora. Toma cuidado que o lixo subiu junto. Ó, tá subindo ainda, ó. Mano, aqui... Ah, vai ter umas boias aqui, ó. Talvez eu tenha que pegar aquelas boias, mas antes deixa eu vir pra cá. Porque eu vim de onde? Eu vim de lá, ó. Ó, tira. Ó, tem uma passagem aqui, ó. Ó, tem várias comportas aqui, pessoal. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Ó, nossa, eu tenho que ficar muito alto. Talvez eu tenha que deixar... Eu não sei se fica verde a luzinha ali. Por isso. Ah, ela fica verde, galera, ó. Tem que deixar todas verdes. Vamos abrir aquela próxima ali, ó. Isso, embalou. Embalou. Abriu mais uma. Agora pra cá tinha outra, né? Com certeza o nível da água vai ficar alto o suficiente pra eu acessar algum lugar ali. Isso. Nossa, cara, dá aquele embalo. Ó, ali, ó, pessoal. Ah, não vai subir a água mais, não? Ah, faltou alguma, então. Aqui tá verde. Primeira vez que eu joguei, já tinha aquele controlezinho ali, galera? Ah, aqui tem outro, ó. Aquele controlezinho ali dando as instruções do que fazer, ó. Ele mostra o que eu tô controlando, né? Parece que não tinha aquilo ali. Acho que foi quando eu atualizei o jogo. Não, pro outro lado. Aqui, ó. Isso. Isso. Ó a escadinha aqui, ó. Ó, tô subindo mais um pouquinho só. Então deixa eu voltar naquela parte principal. Isso aqui, ó. Ah, tem um túnel aqui, galera. Vocês tão vendo? Primeiro. Deixa eu ver se eu pego a boia. Tem um negocinho pegadorzinho aqui, ó. Nossa, essa boia aqui parece que dá pra pegar ela, né? Ó, pessoal. Vocês tão vendo que eu tô tentando pegar a boia aqui, mas não dá, né? Beleza. Ah, esses controlezinhos começaram a aparecer quando eu selecionei esse aqui, ó. Mostrar ou ocultar controles. Aqui, como é que eu fiz aquilo? Sei lá como que eu fiz, mas eu sei que fica o controlezinho do lado ali, ó. Deixa com ou deixa sem, galera? O que vocês acham? Eu vou deixar com o controle aparecendo ali, porque eu achei interessante. Ah, não. Mas eu escolhi o controle errado. Isso. Aí, aqui. E aí, perfeito. Eu vou deixar, pessoal, com o controle aparecendo ali do lado. Depois vocês colocam nos comentários se vocês preferem com ou sem aquilo ali, beleza? E essas boias, elas tão aqui, tem que ser por algum motivo, né? Por que elas tão aqui se eu não posso pegar elas? Elas têm até um puxadorzinho ali do lado. Será que tem algumas que eu tenho que deixar fechado? Tipo, eu abro, mas não todas, será? Qual que é o impacto de eu fechar? Ah, teoricamente vai descer a água, né? Mas eu quero subir mais que isso. Ah, se eu fechar... Ah, galera, olha o que acontece quando eu fecho. Faz descer ali o nível da boia, ó. Hum, mas eu fiz descer muito. Quer dizer, não era aquela que eu tinha que fazer descer. Cara, vai lá, rapidinho. Eu vou ligar... Tem que ser uma, galera, que faz descer, mas não descer muito. E essa aqui desceu muito. Eu acho que cada uma tem um nível de controle de água. Pô, fez uma musiquinha diferente? Agora passa rapidinho, né? Passa rápido. Aí, beleza! Consegui, galera. Não era escolher a coisa certa, era só passar, né? Sabia que essa boia tinha alguma coisa a ver. Aí, galerinha! Como é que vocês estão? Com a carinha dele. Beleza, pessoal. Conseguimos sair, ó. Eu estou numa poça na beira da estrada. Só que, peraí... Ah, não acredito que você vai fazer isso comigo, joguinho. Vocês estão vendo as poças ali, pessoal? Eu vou ter que ir passando... Ir pulando de poça em poça. Mano, essa vida de peixe não é fácil, não? Vai, cara! Força! Acredita no seu potencial! Acredita! Não, eu vou morrer! Consegui! Estou vivo! Estou vivo, cara! Estou vivão! Espera a Kombi passar. Esse jogo adora Kombi, né? Não! Meu Deus! Pô, vai lá, poça! Beleza! Cara, olha que criativo isso, meu! Aqui, ó! Meu Deus! O cara me atropelou! Alguém anotou a placa? Eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, eu vou conseguir! Sabia, eu nunca duvidei, cara. Nunca duvidei de você. Eu vi que tinha um checkpoint por aqui, ó. Isso, aqui é só para pegar o checkpoint. Mano, parece que eu estou mesmo, galera, na estrada aqui, ó. Olha que massa! Fica vendo os carros passando pertinho, ó. Ó! Para cá, ó. Para esse lado agora. Tá, essa poça vai me levar para um negocinho de pão. Não, mas eu não estou aqui só por causa do negócio de pão, não, ô migalinha de pão. Eu não vou me arriscar por você, não, minha querida. É para cá, eu acho, ó, pessoal. Peraí, peraí, peraí. Tem algo errado. Ah, não! É aqui mesmo onde eu peguei o checkpoint, ó. Tem outra poça já. Cara, eu vou só esperar passar um carro por cima de mim. Não, não deu. Ainda bem que não deu. Espera passar um carro. Meu Deus, meu Deus. Vai pegar a migalha! Vai pegar a migalha! Me ajuda! Não! Consegui! Consegui! Eu sempre quis pegar essa migalha, galera. Falei para vocês que eu nunca ia deixar uma migalha para trás. Tá, vamos voltar. Peguei forçado. Não! Ui! Quase. Agora eu volto para aquela parte do checkpoint. E aqui tem a poça, ó. Isso, tem um carro vindo ali que vai dar ruim. Beleza. Agora para cá, ó. Não, não. Cuidado comigo. Eu sou só um peixinho atravessando a rua. Não, essa poça está muito longe. Está muito longe. Mas vai dar. Cara, eu estou muito confiante, galera. Não! Para cá, para cá. Meu checkpoint ali, ó. E tem um cano já. Beleza, beleza. Nunca duvidei de você, meu querido. Peixinho piranha, galera. É a fase do peixinho piranha essa aqui, ó. Parece ser por aqui, né? Como atravessar a rua. Aí tem aquela pergunta, galera. Vocês sabem por que a galinha atravessou a rua? Quem souber, coloca nos comentários aí. Espero que vocês saibam. Ó. Tanto que tem aquele jogo da galinha, né? Que é a Road Cross. Como que é? Acho que é isso, né? Que é uma galinha atravessando a rua, né? Tem muitos joguinhos, né? Nessa temática. Para que lado que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Vamos para cá. Tá, deixa eu tentar dar uma olhada. Eu não sei qual que é o lado certo. Eu sei que aqui tem um checkpoint, então deve ser aqui. Isso aqui é um labirinto que o jogo fez para mim. Ó, aqui tem poças. Mas tinha um encanamento ali que ia mais para frente, aqui para a direita, ó. Vamos ver o que tem ali. Tem uma outra poça que não me leva a lugar nenhum, né? Quer dizer, eu poderia até pegar e ir ali, ó. Eu tenho que ir naquela poça ali, pessoal. Não tem como. É ali. 3, 2, 1, e... Foi! Não, não foi. 3, 2, 1, e... Foi! Não, volta, volta, volta que deu ruim. Volta que deu ruim. Agora. Não, calma. Tem que pegar o embalo melhor, cara. Ó. Isso! Esse salto foi muito bom! Não, cara. Por que você fez isso comigo? Olha onde que eu estou. Olha onde que está a poça. O que é que você está cansado, peixinho? Olha aqui para mim. Olha aqui para a galera que está assistindo o vídeo. Você está cansado ou o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos nadar! Você sofreu um acidente. Vamos levar para o hospital Barbanshire. Coitado... É o Greg! Eu consegui! Coitado do Greg! Ele falou assim que tem um peixe aqui. Eu acho que ele ia pegar, se não me engano. Galera, o Greg era o cara lá do balde. Vocês lembram dele? Ó, nível 3. Vamos fazer o nível 3 da piranha. Hospital. Fui parar no hospital. O Greg, galera, para quem não lembra, é o cara que perseguiu o nosso peixinho laranja. Ó, a caixa de transplante. É isso mesmo que eu ouvi o cara falando. O Greg era o cara que estava perseguindo a gente, ó. Eu queria ver dentro da caixa, não tem como não. Ah, eu estou numa caixa junto com o coração, ó. Gruta no coração. Eu estou numa caixa aqui junto com o coração, ó. Será que alguém vai vir me buscar daqui a pouco, a hora que for a ordem do transplante? Ah, eu posso mexer a caixa. Tá, tenta ir para lá. Tenta abrir a porta. Isso. Meu Deus! Ah, galera! É que, tipo, o órgão, quando é feito o transplante, eu não entendo disso, mas eu acho que ele é congelado. Para preservar, talvez. E ó, quem está congelado? Eles não congelaram o coração e congelaram o peixe. Ó, eu estou aqui, ó. Mas vai derreter, né? O coraçãozinho ficou ali. Alguém vai ficar sem coração. Desculpa, Greg. Tomara que não coloque o peixinho no lugar do coração, né? Não, não vamos fazer isso porque a caixa já foi. Só vai, cara. Deve ter tempo essa fase, pessoal. Porque o gelo vai derreter, todo mundo sabe disso. Eu estou sentindo que ele está diminuindo de tamanho já. Ah, vai dizer que essa porta não vai abrir. Não, não vai, é para cá, ó. Olha a musiquinha que está tocando, é muito apropriada. Boa, mano! Estamos nos tubos da ventilação já, pessoal. É bom que está tudo deslizando perfeitamente, ó. Me sinto no parque de diversões. Me sinto no Beto Carreiro. Boa! Boa! Aí, cara! Era para lá que eu tinha que ir. Era para lá. Não é para cá, é para lá, é para lá. Mano, está muito tensa essa sala aqui, essa fase do hospital, porque fica esse barulhinho bem no fundo. Como se fosse batimentos cardíacos de alguém. Está tendo reforma ainda no hospital para ajudar. Eu acho que a luz vai esquentar o gelo. Não passa na luz, cara. Estou com vontade de ir lá só para testar? Mas não vou, não. Isso, desce. Essa parte é a melhor. Não dá nem para ver o peixinho piranha ali dentro. Pô. Caí na mesa do diretor do hospital, eu acho ou não? Cara, eu não sei. Eu sei que está tendo os barulhinhos, ó. Eu não podia ter caído aqui. Tinha que ter amaciado a queda ou algo assim. Beleza, pessoal. Voltei naquela parte que eu vou cair lá na mesa. Aqui, ó. Para amaciar a queda, vamos tentar cair aqui na... Porque não pode quebrar, né? A pedra do gelo. Cai na cadeira. Aí você vai amaciar a queda, cai no tapetinho. Ó. Deu aquela amaciada. A gente pode continuar agora. Sério mesmo, pessoal. Quando eu joguei esse game aqui, o alfa dele, o beta, lá um tempão atrás, quando, né, era tudo diferente, mais simplesinho, eu já achava legal. Mas eu não imaginava que fosse ficar tão da hora esse game aqui. Para cá ou para cá? Corredorzão, né? Quem interrompeu minha prática de cirurgia? O cara está vindo. Não se esconda. Ele falou. Ele está vindo. É o boss. Dá para esconder aqui, ó. Essa área está fechada. Você está interrompendo uma prática importante minha. Sai, sai, eu não quero que você esteja. Para cá, para cá. Não enrosca, cara, que o homem está vindo atrás da gente. Agora, é direita ou esquerda, pessoal? Vou tentar descobrir antes. Acho que é esquerda. Tem um pãozinho ali. Cara, eu não vou pegar aquele pãozinho, não. Eu vou passar. Acho que é essa porta azul aqui, ó. Isso, é aqui. Pega o checkpoint. Agora que eu peguei o checkpoint, eu vou voltar a pegar o pãozinho. Agora eu me sinto mais seguro e corajoso. Beleza, peguei o pãozinho aqui, pessoal. Vambora. O cara está aqui me procurando ainda. Ouvi a voz dele bem pertinho de mim. Boa. Agora sim, meu. Agora nós vamos vir. É para cá? Ó, tem uma escadinha aqui. Dá para descer e boa. Boa que os caras da reforma deixaram uma proteção para mim aqui já, ó. Meu Deus. Que isso, cara? Para que tanta violência? Como que eu vou descer agora? Tem que abrir aqui um espacinho para você, cara. Ó, essa escadinha não dá para descer, né? O bom é que eu estou escapando do hospital, né? O próximo passo, galera, é o nosso amiguinho aqui, piranha, o peixinho piranha, se juntar com o peixinho laranja. Já no oceano. Para cá, ó. Mano, eu sabia que ia ter perseguição. Está aqui para cirurgia? Eu geralmente só opero no Bob, mas vou dar o meu melhor. Ah, ele está ali, ó. Só desvia dele, cara. Ó, aqui é um lugarzinho bom para se esconder se eu precisar. Não, 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 não. Ele está machucado, vocês viram o braço dele? Dá para passar aqui, né? Meu Deus. Não. Ah, cara, não. Vou salvar você, ele falou. Eu queria fazer uma cirurgia no peixinho. Eu achei que dava tempo. Vem ver, amigão, nem ver. Dá para vir pelo meio, ó. Ah, eu vou reto. Passar reto ali, ó. Ninguém me viu. Cara, isso aqui é um labirinto muito gigante. Cara, a voz dele veio... Aqui, ó, para cá. A voz dele veio de trás. Volta, volta, volta. Peguei bala, peixinho, por favor. Ninguém me viu, ninguém me viu. Agora eu vou pegar o checkpoint. Só que ele voltou. Ele aqui, ó, ele está me cercando. Cara, você enroscou. Para onde você foi, ele falou. Não, 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 ele está voltando. Vou ter que dar o jibre. Ó, ele está me cercando, né? Venha aqui. Agora eu vou esperar quando ele chegar ali, ó. Agora vai. Acelera. Tem que acelerar, cara, porque ele vai voltar. Está fechado, né? Desculpa, desculpa interromper tua prática importante. O cara está vindo, galera. Socorre. Para a esquerda. Hum, aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Está ficando bonito o cenário, ó, bem iluminado. É um labirinto isso aqui, ó. Ele está vindo ainda. Você é um bob? Preciso de cirurgia? Ah, eu vou me jogar, galera. Não quero nem saber. Não, não é para se jogar, não. Cara, entra debaixo dos bancos. Enquanto eu descubro o que fazer, para onde ir, né? Aqui debaixo ele não consegue, eu acho. Ah, você já falou isso, cara. Ele falou que eu estou interrompendo a cirurgia dele, não sei o que lá. Ah, é para lá, galera, ó. Nós vamos virar aqui, ó, para a direita. Bom, tipo assim, se eu não estiver me enroscando, o gelinho é sempre mais rápido. Porta azul abre, porta azul sempre abre. Ó, só a linha aqui e vai. Eu não quero nem saber o que tem do outro lado. Acelera o máximo que você puder, meu queridinho. Boa. Não! Não, eu não poderia ter ido tão rápido, eu acho. Eu sou um espertão mesmo. Tá, beleza. O cara está me perseguindo de volta, pessoal, mas eu vou passar aqui mais com cautela, né? Eu não vou tentar, vou tentar não dar uma pancadinha tão forte ali. E ainda, para tirar uma onda com o nosso amiguinho cirurgião ali, ó. Cara, não sei se eu devia ter feito isso. Vai, 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 vai. Eu peguei ali a migalha, né? Ó, tenta ir devagar. Vai forte, mas não tanto. Isso! Se for muito rápido, ele quebra. É aqui, ó, não tem como. Boa. Ufa, estou respirando mais aliviado. Aquele amiguão não vai me achar mais. Boa! Ó, não quebra, não quebra. Não, 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 não. Vai para a água. Para a água. Ah, isso! Ufa! Entra na água. Beleza, galera. A dúvida é como fazer para sair daqui agora, né? Será que eu tenho que ir para os negócios de sangue ali, grudando? O que vocês acham, galera? Não, 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 não. Volta, volta, volta. Ah, não. Era o sangue. Era o sangue. Ó. Porque daí ele pode ficar aqui no sangue, ó. Não é tão agradável como a nadar na água? Não é. Ah, mas para eu grudar no outro ali vai ser difícil, hein? Aqui, ó. Gruda aqui, ó. Isso! Não, cara. Eu vou errar. Ah, deu, 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 inunda. Inunda o chão. Isso! Nossa, era dois frasquinhos só o tanto que deu. Empurra aqui a porta. Não é por aqui. Essa parte está bem tensa. Eu acho que dá para abrir essas portinhas, ó. Isso, dá para abrir. Porra, cara. Tem muito sangue ali. Tem muito sangue. Vamos tentar abrir isso aqui também, ó. Isso, ó, galera. Abri tudo, ó. Solta. Solta. Agora a gente vai tentar grudar aqui, ó. Calma, calma, calma. Não, eu não posso ficar preso. Ó, eu tenho que puxar isso ali, ó. Ó, puxa. Isso, puxa. Perfeito, meu amigão. Solta. Agora aqui a gente vai... A gente tem que furar os saquinhos todos, ó. Ó, fura aí esse, ó. Ah, não vai furar não, cara? Que aí ele vai... Tem que esvaziar, ó. Ah, está esvaziando, ó. Aí, agora esse aqui. Mano, como que os caras tiveram a ideia de fazer essa fase aqui? Alguém me explica isso. De onde que tiraram essa ideia, será? Os caras têm uma imaginação, hein? Vou te contar, hein? Vai furando todos, ó. Se fizer um furinho nele aqui, já vai, né? Aí eu acho que vou abrir todos esses armários, ó. Fazer com todos. Eu acho que nem sobe mais o nível, mais do que isso. Acho que não. Era só o mínimo pra eu subir aqui, ó. Aqui. Subiu e... Foi! Quase. Próximo. Subiu e... Foi! Boa. Puxa a porta, cara. Tamo junto. Ó. Musiquinha de esperança, galera. O hospital está inundado. Mas a musiquinha de esperança está tocando. Tem uma setinha ali, ó. É pra direita. Obrigado por me avisar. Obrigado, seu robozinho. Vamos pra direita. Negócio da lavanderia do hospital. É lá que eu vou, né? O cara da cirurgia não está mais me procurando, né? Ainda bem. Aqui dá pra ir, ó. Ó, tem um esqueletão da hora ali, né? Ó, o esqueletão ali tem duas costelinhas verdes. Por que será? Será que era parte dos estudos? É porque eu tenho que... Ah, vou pra cá, ó. Eu nem sei pra onde que era, cara, mas eu tô indo. Ah, eu tô indo num lugar sem saída. Ó, um joinha pra baixo. Ele deixou. Quer dizer que eu peguei o caminho errado? Não sei, eu vou pra cá. Tá bem iluminado, ó. Deve ser aqui, ó. A saída, pessoal. Tô indo pra saída. É isso que eu quero, cara. Só abre, só abre aqui. Eu preferi ir no cubo de gelo. Vou falar bem a verdade pra você. Mas não abriu. Ó, ele fala assim que é... Pra subir, né? Ah, porque ali, ó, galera, tem um botãozão, ó. Mas aqui não dá pra subir. Eu tenho que subir o nível da... Do sangue. O nível do alagamento tem que subir, eu acho. Ah, tem uma portinha aqui, ó, pessoal. Aberta, ó. Eu não tinha vindo. Opa, aqui tem um negação aqui da hora. Peraí, gruda no vermelho ali. Calma, calma. Calma. Cara, no vermelhinho que você tem que grudar, meu. Ah, consegui. Era só ficar grudado mesmo. Ó, subiu agora. Subiu bem, pessoal. Então talvez agora eu consiga apertar aquele botão. Que vai dar lá naquela porta. Que é a saída, né? Vamos tentar. Ó, a saída, ó. Talvez agora eu consiga acertar o botãozão ali. Ah, agora dá. Já fiz saltos bem mais altos do que esse. Uh, eu deprimi. Boa. Agora vamos aqui, ó. Apertar o botão do elevador. Peixinho. Quem disse que o peixinho vai ser limitado? Ué, por que... Acertou, acertou. Beleza. Passamos de fase? Não. Peguei o... Ah, o Greg. Você tá vivo? Tá vivo, né? Ele foi pro hospital e tá de alta já. Ah, obrigado, meu querido. Eu vim parar na... Não vim parar na água ainda não. Esgoto? Tô no esgoto. Beleza. Cara, algo me diz que eu tô muito perto do... Da saída. Acho que é a musiquinha que me diz isso. Aqui, ó. Abri esse aqui, ó. Escurso aqui, ó. Isso, isso. Boa. Cara, certeza que isso aqui vai me lançar direto lá no riozão. Ou até no oceano mesmo. Não é verdade, galerinha? Aí, ó. Olha, você fazer malabarismo, você fazer salto mortal, você fazer giro 360. Olha que beleza. Aê, meus queridos, conseguimos. Olha o jogo, me fala. Um pouco lento, tem que ser mais rápido. Meu amigo... Galera, as fases foram bem longas pra mim, mas eu vou deixar elas editadas, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo, né? Vamos dar um continuar aqui, ó. Ó, cutscene, ó. Os dois vão se encontrar agora, certeza. Laranjinha. E o nosso queridinho ali, o piranha. Peixe piranha. O que que tá acontecendo com você, cara? Você tá passando mal? Ele tá passando mal? Ou ele tá triste só? Olha lá, ó. Uhum. Ó, que da hora, galera. Será que o peixe consegue abraçar? Que massa, velho. Ah, que bonitinho isso. Opa. Agora, como quem diz, né? Ainda tá faltando dois amigos nossos, né? O Laranjinha nessa hora tá pensando. Pergunta pro Texinho se ele pode salvar os outros dois também. Que massa. Tá aí, pessoal. Chegamos no final das três fases do peixe piranha, beleza? Sendo que agora faltam ainda duas fases. Aliás, dois peixes, né? Eu imagino que sejam três fases cada, né? São três ali do nosso amiguinho peixe... Como que é o nome disso aqui mesmo? O baiacu? E outras três desse peixinho azul também, beleza? Coloca nos comentários aí qual dos dois peixes que vocês querem ver no próximo vídeo. Se gostaram, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.